A Esmeralda Vem me proteger Vem me agudir Vem me ajudar Quando eu preciso De uma pompa Girar A Esmeralda Vem me socorrer A Esmeralda É a flor mais cheirosa É a joia mais Grilhante Cigana formosa A Esmeralda Vem me proteger Vem me agudir Vem me ajudar Quando eu preciso De uma pompa Girar A Esmeralda Vem me socorrer A Esmeralda É a flor mais Cheirosa É a joia mais Brilhante Cigana formosa A Esmeralda Vem me proteger Vem me agudir Vem me ajudar Vem me ajudar Música Música Música